O nome dessa é Gasolina Nele O nome dessa é O nome dessa é Não vai mudar, pode agonizar E se deixa de rama Gasolina, gasolina, gasolina Leve, leve Gasolina, gasolina, gasolina Leve, leve Gasolina, gasolina, gasolina Leve, leve Gasolina, I love me too Tra, tra, tra Não manda medicina, falta água na cozinha Mientras outros Vicky Rope me pa' perdonar O Oriente que con esa me trivia de mi vida Seve sudor de lo pobre No pa' perdonar Hoje se agrande la herida Siento hambre que no es mía Que te rabia pa' que flote No pa' perdonar O Oriente que con esa me trivia de mi vida Senterrándote en su cofre No pa' perdonar Que hoy te empudrecen Se hay que sido la fe Gastando Un, dos, tres, tío Abriendo el circo Con la selva Los pies paseando Un, dos, tres, río Hoy te sentaron Frente a la bebé Y en lunes te queman vivo Abriendo el circo Con la selva Los pies paseando Un, dos, tres, río Tengo candeo, la bacula Enche, deixa derrama De agonizar No va y mudar Enche, deixa derrama Tengo candeo, la bacula Enche, deixa derrama No va y mudar De agonizar Enche, deixa derrama Chama, chama, chama Chama, chama, chama Pega o canto e o leva a cula Enche e deixa derramar Não vai mudar pode agonizar Enche e deixa derramar Pega o canto e o leva a cula Enche e deixa derramar Pode mudar não vai agonizar Pega o canto e o leva a cula